Oi flores do meu jardim, passando por aqui para desejar para você um feliz amiz, a você que está triste, desejar que você encontre um outro amigo, um abraço, um colo, um cafunê, alguém para te acolher, para te abraçar, para te fortalecer. E você que está alegre, você que está feliz, seja grato, seja sensível e seja compreensível com seu próximo. A você que está sem teto, que você encontre um teto para chamar de seu. A você que está desempregado, que você encontre um emprego para suprir todas as suas necessidades. A você que está transbordando de alegria, que você contagie aqueles que estão precisando de um sorriso, precisando de um abraço, precisando de uma palavra acolhedora. Como diz minha amiga, precisando de uma cosquinha no coração. É para você, para você, profissional da área de saúde, que vai passar seu ano novo trabalhando, que você seja bem remunerado, que você seja reconhecido, que cada trabalhador seja reconhecido, independente da sua profissão, inferior, superior. Mas reconheça, reconheça enquanto estão aqui. Porque depois que vai, nada vai ver. Pelo menos é o que eu acredito, né? Então vamos valorizar quem está aqui, enquanto está aqui, enquanto você está perto, enquanto você pode falar, olhando nos olhos, que você ama, que você ama, que você admira, que você gosta, que o trabalho dessa pessoa é importante para você, que a companhia dessa pessoa é importante para você, que você está feliz ao lado dela, ao lado do seu bichinho de estimação. Então, para você, meu feliz ano novo, que 2021 seja maravilhoso na sua vida. Assim como eu quero que seja na minha, na da minha família, na dos meus conhecidos, eu quero que seja de forma maravilhosa para você também. Bem, beijo, flores do meu jardim. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o seu joinha e ativa o sininho das notificações. Fui!